E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Falando Vários No vídeo de hoje a gente vai dar a nossa opinião sobre a polêmica do absorvente de graça Porque apesar de fazer bastante tempo que a gente não faz esse tipo de vídeo No nosso canal aqui a gente também dá a nossa opinião sobre assuntos polêmicos E como a gente tá ocupado agora, a gente tá tendo que ir pra casa de carro A gente vai aproveitar e gravar o caminho até lá, então fica ligado aí Então qual que é a nossa opinião sobre esse assunto polêmico? Que é o seguinte, a intenção do projeto é uma boa intenção Distribuir o produto básico pras mulheres de baixa renda Que não tem acesso a esse produto de extrema necessidade A intenção é boa, a intenção é muito boa Só que é o seguinte, você não pode ter só uma boa intenção Você tem que ter um bom plano de execução E esse plano é uma merda Porque apesar desse produto ser distribuído gratuitamente, entre aspas Ele tem um custo, ele é produto gratuito Só na descrição do projeto, porque ele vai ter um custo E quando você fala de absorvente na prateleira de um mercado, por exemplo Ele tem um custo E esse custo pra chegar da fábrica até a prateleira do mercado Ele é um custo que foi, digamos, planejado por várias pessoas de logística Pra ser um custo menor possível É o mínimo? É o mínimo Pra chegar, pra galera gastar o menos possível desde a produção Até chegar na prateleira de um mercado Muito projeto, muitos anos de experimento e testes e tudo mais E ele chega na prateleira do mercado, digamos, por 5 reais 5 reais, incluindo o lucro da galera Só que essa distribuição gratuita, ela vai ser planejada por parasitas estatais É, pelo cara que não sabe planejar porra nenhuma É, por político E não só por um, né? Vai ser planejado por vários políticos E quanto mais gente, né? Ah, mais gente querendo ganhar dinheiro É Então, tipo, fora o preço ficar um pouco mais elevado Por ser naturalmente caro, já que é um processo que vai ser mal planejado Ele vai ser caro também porque todo mundo que encostar nesse projeto Vai querer pegar um pouquinho pra ele, né? Tipo, ah, vou botar esse custo aqui Vou falar com o cara que é meu amigo lá e tudo mais Então, cara, você é muito ingênuo pra achar que se o produto na prateleira tá 5 reais Vai chegar custando 5 reais na mão da mulher de baixa renda lá Não vai acontecer isso E, então, digamos, se a gente for um pouco otimista Digamos que chegue por 20 reais, né? Na mão dessa pessoa de baixa renda Ainda... Eu vou deixar a pessoa entrar aqui Porque eu passei por isso antes Tive que ir lá pra trás Tive que ir lá pra trás pra conseguir Quase que a gente entrou na contramão Fui brother, cara Ah, tá, digamos, chegue por 20 reais na mão da moça lá, né? Então vai ser uma verba extremamente, digamos, desgraçada Uh, que perigo A câmera não pegou mais aqui atrás Quando você é uma barbeiragem Chegou por 20 reais na mão da moça lá Esse é muito mais barato se chegasse por 5 reais na prateleira Mas como é um projeto do governo, não vai chegar E quais ideias são um pouco melhor Que é essa da distribuição gratuita Por exemplo, já que você vai gastar 20 reais Pra fazer todo esse processo aí De trazer um produto do fabricante Até a mão da menina lá Ia ser muito mais barato Tu fazer, digamos, um vale absorvente Tá ligado? Um papel, vale absorvente E distribuir pra essa galera de baixa renda Pra daí, então, eles poderem ir no mercado E comprar o absorvente que eles quiserem É, mercado ou farmácia também Se tu calcular o mesmo custo, né? O mesmo custo de largar Desde a produção até o absorvente Até a mão da menina Fazer o mesmo custo Dá 20 reais pra ela Ela vai conseguir comprar muito mais absorvente Por ela mesma Com vale coisa Direto no mercado A logística já planejada Pelos capitalistas malvadões Mas ainda assim Esse projeto do vale absorvente Ainda é uma merda Por que é uma merda? Porque é 20 reais Que estão destinados Pra um produto específico É, tu tirou a escolha da mulher De gastar com qualquer outra coisa É, você chegou nela e falou Mano, eu sei o que é melhor pra ti Melhor pra ti é um absorvente Tá aqui 20 reais Que você não pode gastar com mais nada 20 reais que tu vai usar só em absorvente Tá ligado? Tipo, é muito presunçoso Tu falar assim Não, eu sei Eu sei o que é melhor Pra uma mulher pobre de baixa renda Então é muito presunçoso da tua parte Tu fala assim, ó Tá aqui 20 reais eu compro isso aqui Porque eu sei do que tu precisa Tá ligado? Eu sei melhor planejar O teu rendimento Tá ligado? Então o que seria melhor? Se tu quisesse mesmo ajudar Essa galera de baixa renda aí Seria muito mais Vantajoso Tu pegasse a mesma grana E falar assim Tá aqui essa grana E faz o que tu quiser Tá ligado? É, mas o governo já tem isso aí É o Bolsa Família Já existe? Existem vários projetos De redistribuição de renda Vários projetos Mas é o seguinte Ainda assim Tu tem essa parada de Ó, tá aqui um dinheiro Que tá redistribuído Tá na tua mão Faz o que tu quiser Eu ainda achei que é uma merda Tá ligado? Porque é um dinheiro Que saiu de alguma outra pessoa Ou dela mesma Tá ligado? Sim, dela mesmo Que provavelmente comprou Alguma coisa no mercado Pronto, tá aí É Então, cara A maneira mais eficiente De tu fazer essa parada De ajudar as mulheres De baixa renda Do teu governo É só parar de roubar elas Só para de cobrar imposto Em cima delas Deixa elas ter um pouco mais De poder de compra Tá ligado? Em vez de tu cobrar Dar um jeito de cobrar Menos imposto Nos produtos Que essa pessoa consome Tá ligado? Fazer um jeito de Até ser absorvente De 5 reais Deve ter um monte De imposto fodido Mas já não tem isso daí? Tipo, a cesta básica Já não é com menos imposto? Acho que não Não? Acho que não Pô, tá aí a ideia Cesta básica com menos imposto É, cara É só deixar de roubar Tá ligado? Não adianta Esses projetos De redistribuição de renda Ou falar assim Não, eu vou pegar Esse dinheiro aqui Que podia ir direto pra ti Vou comprar outra coisa pra ti Cara, é muita coisa De político cabeçudo Tá ligado? Porque esses políticos aí Apesar de ser uma galera Que é muito inútil Eles tem na cabeça dele E fala assim Não, mano Eu sei o plano Que vai resolver O problema de todo mundo Eu sei como resolver O problema das mulheres De baixa renda Eu sei do que elas precisam Apesar do cara Não ser uma mulher De baixa renda É só Todo mundo colocar obstáculos Tá ligado? Então é por isso É por isso que eu acho O plano merda A intenção é boa, cara A intenção é boa E tipo Isso transforma o plano Numa armadilha Porque já que a intenção é boa Se a gente chegar aqui E falar assim Esse projeto é uma merda Vai parecer que nós somos Os monstros Que não gostamos de Que as mulheres De baixa renda Vivem uma vida Um pouco melhor Tá ligado? Tipo, porque A intenção é boa Aí se tu for contra a intenção Se é um monstro Só que sim A gente não é contra a intenção A intenção de ajudar As mulheres de baixa renda Mas a gente é contra Esse plano horrível É o método? É tudo errado É tudo errado Tá ligado? Mas claro Olha Te dizer que Esse não é os piores planos Do governo Tá ligado? O governo gasta grana Com coisa muito mais idiota Do que absorvente Para mulher de baixa renda Tá ligado? Então Se o projeto fosse provado Não ia ser O projeto mais idiota Apesar de ser um projeto Bem merda Só pra se ter uma ideia Do quão bons São os projetos Do governo Um projeto horrível Ainda não seria o pior Ou um dos piores Já planejados Por políticos brasileiros Galera Então Essa aí é a nossa opinião Sobre esse assunto Não tem muito o que falar É um plano merda E tá aí o motivo De por que é merda Se você concorda Com a nossa opinião Deixa um joinha no canal Ajuda Sempre ajuda demais Se inscreve no canal também E cara Aproveita e deixa aí Nos comentários Se vocês estão com saudades Do formato Da nossas carinhas Do nosso rosto Aparecendo Em ênfase no vídeo O tempo inteiro Porque a gente tá fazendo Esse formato aqui É muito mais fácil A gente consegue combinar Com a nossa rotina Então Deixa aí nos comentários Beleza? Valeu Falou galera Até mais